O assunto do momento são os cartões Amazon.com.br e o Amazon Prime. Se você tá aqui, quer dizer que você tá em busca pra solicitar esse cartão e descobrir se foi aprovado ou não. Mas e aí, miserável? Tá disponível pra solicitação ou não? Tá, mas em parte, e eu vou te explicar agora nesse vídeo. Por isso, fica nele até o final, porque tu tem absolutamente tudo a ganhar e nada a perder, e já já eu vou te dar uns bizuzinhos que vão te levar em direção ao cartão de crédito que você procura. Tamo junto? Dito isto, vamos lá. Então vamos lá pros novos cartões Amazon. O que aconteceu? Eu recebi um comentário, na verdade, no sábado, salvo engano, de um inscrito aqui do canal, de uma pessoa que provavelmente se inscreveu por conta do cartão, falando o seguinte, estou me desinscrevendo porque você prometeu falar quando o cartão lançasse e você não falou. Logo, feio e necessário, miserável, fazer um vídeo pra poder explicar o que que tá acontecendo. De fato, o cartão tá disponível pra solicitação. Ganhe recompensas em todas as suas compras, anuidade grátis, tenha todas as vantagens do cartão Amazon. Daí vem falando sobre os benefícios do cartão, nós já falamos isso no vídeo anterior, então não vou me prolongar e ser redundante falando desse mesmo assunto, dá um pause aí e lê aí as informações com todos os benefícios. O que eu quero falar com você é o seguinte, olha, o cartão sim tá disponível pra contratação, porém, porém, mas antes de eu te falar o porém, eu vou primeiro te dar os bizuzos dos cartões que estão aprovando agora, que é tão importante quanto a informação que eu vou te passar sobre o cartão Amazon. Os cartões que estão aprovando agora são eles o Brasil Card, com uma taxa de aprovação absurda, Novo Card aprovando a rodo, Buscapé aprovando a rodo, Cartão Pão de Açúcar aprovando bastante, o Will Bank, por isso eu tô deixando no primeiro comentário, não é na descrição, o link de todos esses cartões, basta você escolher o seu e ir lá solicitar independente do seu score baixo. E um segundo bizu que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, dois desses cartões estão aprovando, inclusive negativado, pode ser a oportunidade, se for o seu caso, ou até mesmo alguém que você conheça que possa estar negativado, aproveita, estão aprovando bastante ainda nesse mês, e você pode ser o próximo. O que eu tava falando do cartão Amazon é o seguinte, tem gente que tá solicitando, tem gente que não está liberada pra solicitar, o que que isso quer dizer? Eu vou te mostrar na tela. Quando você entrar no link que eu deixei na descrição, você vai cair nessa tela aqui. A partir daqui, você terá a noção, se está disponível pra você solicitar, preste atenção aqui, em breve você poderá solicitar esse produto. O que que isso quer dizer, gente? Não tá liberado ainda pra todo mundo, mas isso está próximo. Ao que tudo indica, esse cartão será lançado amanhã, dia 8. Logo, é preciso que você fique atento, porque os primeiros sempre são aprovados com maior facilidade. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal. Miserável, mas qual é o critério que eles estão utilizando pra liberar o cartão pra uns e pra outros não? Isso aí não tem como a gente saber. Mas algumas coisas ficam bem óbvias. Por exemplo, assinantes Amazon Prime, obviamente, podem ter prioridade na aprovação. Quem utiliza ali bastante, faz muitas compras no Amazon.com.br, também pode estar sendo beneficiado, está tendo acesso ao cartão, primeiro que os demais. Eu tenho um ponto negativo contra mim. Eu não compro muito na Amazon.com.br. Provavelmente, eu devo ter comprado aí umas duas, três vezes. Na vida. Já o Amazon Prime, eu tenho, mas mesmo assim, eu não recebi a oferta ainda do cartão. Eu posso ser liberado mais facilmente depois? Sim, posso. E eu trarei essa informação aqui pra você, tá ok? Então, fica ligado no canal 3x4ai. Amanhã, eu vou ficar de olho pra trazer essa informação fresquinha pra você. E vocês, ó, vão voado solicitar, assim que eu falar, ó, tá liberado. Vai lá, solicita o seu, porque a aprovação pode chegar mais rápido do que tu imagina, tá ok? Então, verifica aí se você ativou o sininho, se tá ativada todas as notificações. Se não tiver ativado todas as notificações, você não vai receber a notificação do vídeo e pode perder a oportunidade de conquistar o seu novo cartão, Amazon.com.br ou Amazon Prime. Então, todas as informações estão aí. Eu só tenho mais um bizu pra te dar. Se liga aí. Já se você tá com muita dificuldade pra ter crédito na praça, não sabe o que pode estar acontecendo, se você tava negativado, não sabe como voltar o sistema financeiro com chave de ouro, o Miserável tem a solução. É com muito orgulho que eu acabo de lançar o Fórmula do Crédito 2.0. Com o Fórmula do Crédito 2.0, você vai aprender a conquistar crédito de verdade, de uma maneira mais direcionada. Vai ter acesso a um grupo exclusivo, onde você vai poder falar diretamente comigo e eu terei o maior prazer em te responder e te ajudar a você voltar ao mercado de crédito. O terceiro link que tá na descrição é o link da página oficial do Fórmula do Crédito 2.0. Você vai cair direto nessa página, assista esse vídeo aqui, ó, faça seu CPF ser notado pelos bancos. Essa é minha meta. Fazer o seu CPF ser notado pelos bancos pra que os bancos corram atrás de você e não você corra atrás dos bancos. Então tá esperando o quê? Se você quer a ajuda do Miserável Pessoal pra te ajudar ali até você atingir o seu objetivo, o caminho eu já te dei. Os próximos passos só dependem de você. Tamo juntos? Mas peraí, peraí, peraí. Antes de você sair correndo desesperado daqui, eu tô deixando disponível aqui pra você uma lista atualizada dos cartões que estão aprovando pra caramba. Assim como o vídeo que eu falo mais sobre os benefícios do cartão Amazon. Se você tiver interesse, corre lá, assiste. Emenda com outro vídeo que o Miserável te espera lá do outro lado. Vamo lá! Música 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 Música